Como é que maldezinha? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui no canal, meus amiguinhos. Mais uma vez peço imensa desculpa. Esta semana tem sido caótica, por isso hoje trago-vos então mais um bloco de notícias. Eu normalmente gosto sempre de intermediar os episódios e não trazer sempre da mesma seia, ok? Mas esta semana tem sido caótico mesmo. Pessoal, para quem conhece aqui o ambiente, eu não costumo ou quase nunca trago rumores aqui para o canal. Porquê? Porque depois, se o rumor não se concretiza, vocês vêm-me chamar nomes. Oh, cadastro! Estás mal travão! Não dizes nada de jeito! Ih, se eu te apanhar lá fora, mando-te um pontapé nos queijos que vais ver como é que é. A agredir as pessoas. Eh pá, vocês tenham calma, tenham calma. Pessoal, aqui atrás temos God of War. Um desses rumores é que então vai aparecer o novo God of War no evento da Playstation, o Showcase. O cadastro já tinha dito então que esperava que aparecesse. Eh pá, espero que sim. Pelo menos nem que seja só um trailerzito de 3 segundos. 3 segundos, mas... Ah pá, pronto. Esse é o primeiro rumor. E o segundo, também é interessante, é que, não sei se vocês sabiam, provavelmente sabem, que vocês podem jogar na Nintendo Switch, acho que é jogos da NES. O cadastro não tem Nintendo Switch, ok? Eles estão a introduzir jogos da NES, acho que é no serviço online, vocês têm acesso aos jogos da NES. E agora sim, uma notícia muito interessante, é que... Lá está, isto é um rumor, atenção. O pessoal depois não... Oh, cadastro disseste. Ih, não se concretizo. É um rumor, ok? Eles, se calhar, então, vão introduzir jogos de Game Boy e de Game Boy Advance. Isso é muito a porreiro, meu, porque, como vocês sabem, então a Nintendo Switch é uma híbrida, e vocês poderem jogar, então, jogos de Game Boy e de Game Boy Advance fora de casa, ok? E traz aquela, então, aquela nostalgia, ok? E de vocês jogarem e jogarem... É pá, eu, se isto realmente for para a frente, é pá, eu vou pensar seriamente em comprar uma Nintendo Switch. Apesar de o cadastro não ter tempo para porra nenhuma, inclusive é jogar. Por isso tem que ser uma coisa muito bem pensada. É pá, mas se realmente eles introduzirem jogos, então, da plataforma a Game Boy, é pá, tenho, tenho muito, muito interesse nisso, porque eu adorava ter esses jogos todos para trás, ok? Tudo no mesmo sistema, pá, é muito porreiro mesmo. A próxima notícia vai para Blade. Blade! Oh, cadastro, o que é que é o Blade? Ó pá, se não sabes o que é que é o Blade, não estás aqui a fazer rigorosamente nada. Nada, 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 não sei o que é que é o Blade. Explica aí o que é que eu não explico. Não me apetece? Não me apetece que não explique o que é que é o Blade. Então, pessoal, Blade. Provavelmente Blade será, então, introduzido no universo Marvel. Eu já disse isto várias vezes. Blade sem o Wesley Snipes. É pá, não sei. Porque já lá está, a gente habitua saber um ator numa certa personagem e depois se eles trocarem, o que é o mais certo é eles trocarem, então, de ator, é pá, vai ter aquele sabor amargo. Porque vocês vão pesquisar na net, Wesley Snipes, como é que ele está agora? Tão velho, coitado, coitado. Se o metessem com o Blade, provavelmente ele, quando sacasse da espada, atrás das costas, tinha uma lesão no braço que o tinham que apotar. Oh, senhor Wesley Snipes, se vocês fez aqui uma lesão no braço, isto aqui a gente vai ter que cortar com uma tosse erra de certeza absoluta. Mas é sempre uma boa notícia para quem então gosta do universo de Blade, o caçador de vampiros. Meus amiguinhos, próxima notícia, o FL. Ai, é o cadastro. Não é o cadastro? O que é que é o FL? O que é que é o FL? Eu já tinha falado sobre este jogo há pouco tempo, que vai ser então um concorrente gratuito, ou seja, vai ser um jogo gratuito ao PES e ao FIFA. Ou seja, vai ser introduzido no mercado um novo jogo de futebol. Chegaram aos gajos e disseram assim, Zé Manel, que eu acredito que seja o gajo o dono do estúdio, deve-se chamar Zé Manel. Zé Manel, tu vais lançar o FL e que armas é que tu vais ter para combater tanto o Pro Evolution Soccer como o FIFA? Acho que nada. Pelo que percebi, pessoal, ele não vai ter licenças. Não vai ter licenças, que era essa uma das grandes dúvidas. Mas o que ele disse, que eles gostam de deixar entre linhas, o que ele disse é que vocês poderão editar a vossa equipa. Isto faz-me lembrar um bocado, não sei se o pessoal mais velho jogou Hellifoot. Vocês conseguiam fazer a vossa própria equipa, até se vocês quisessem dar nomes aos vossos jogadores. Eu lembro-me que uma vez fiz uma equipa, isto é interessante, fiz uma equipa no Hellifoot e depois dei nomes de personagens de filmes de terror. Era o Jason, era o Michael Myers, então a minha equipa era só... Era o Shucky, também meti-o a jogar futebol. Estão a ver o Shucky a jogar futebol? Eu não. Mas era interessante fazer isso. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer assim, Se vocês são, por exemplo, ou do Enfica, ou do Porto, ou de Sporting, vocês poderão editar os nomes dos vossos jogadores, meterem-lhes o equipamento que vocês querem e está a rolar. Basicamente, olha, a gente não tem licenças nenhumas, mas se vocês quiserem dar o nome dos jogadores e criar, estão à vossa inteira vontade. Basicamente, foi isto que eu entendi nas entrelinhas. E, para finalizar, pessoal, como vocês sabem, então, decorreu a Gamescan e foram, então, revelados alguns jogos novos. O cadastro não deu muitas notícias acerca destes jogos. Deu, então, uma notícia no bloco de notícias de ontem da 2K, que é de personagens da Marvel. E hoje, vamos, então, dar mais dois anúncios. Não sei porquê, não gosto de trazer muitos anúncios de jogos, não faço a mínima ideia. Porque, às vezes, o trailer mostra uma coisa e, depois, não é esse jogo. O primeiro chama-se Dream Cycle. Dream Cycle, é assim, e é do criador, então, de Lara Croft. Pessoal, o que é que diz na descrição? Eu vou aqui recorrer-me da minha cábula. Se eu encontrar, eventualmente, imagens na internet, eu deixo-vos a passar no ecrãzinho. Então, vocês no jogo, então, serão Morgan Carter, uma jovem mulher que fica presa numa dimensão na qual terás de derrotar os habitantes corruptos para quebrar uma maldição. Uma coisa interessante acerca também que eles falaram sobre o jogo é que eles vão introduzindo mundos. Ou seja, em cada atualização que eles fizerem do jogo, vão introduzindo mundos. É assim, isto introduzir mundos é muito interessante porque, entre aspas, segundo o que eles dizem, é um jogo infinito porque depois vão ter muitas mais missões. Mas, isto tem um senão. É que se o jogo vender muito a mal e for vendendo mal ao longo do tempo, eles não vão introduzir mundos nenhum. Porque eles prometem mundos e fundos. Oi! Oi, estou a receber várias atualizações! Oi, Jesus! Nossa Senhora! E depois vendem 10 cópias e depois não conseguem meter mais mundos porque nem sequer têm fundos para continuar. Mas eu acredito que se o jogo for bem-sucedido e tiver vendas ao longo ou eles introduzirem cosméticos e aquelas porcarias que vocês sabem onde eles ganham uma grande fatia de dinheiro, eu acredito que eles continuam a lançar atualizações para este jogo. E o outro jogo chama-se Dokev. Eu peço imensa desculpa se não estiver a pronunciar o jogo corretamente. Ok, peço imensa desculpa. Chama-se Dokev. Que mistura um bocadinho, eu fui o que eu disse, se eu arranjar imagens que eu deixo só passar no ecrã, que mistura então um bocadinho de Pokémon com Breath of the Wild. Como vocês poderão ver na imagem, então, epá, trata-se basicamente de combates de criaturas, ok? Lá está, por isso é que está associado muito a Pokémon, é combates de criaturas. O traço então é igual, parecido ao Breath of the Wild. E basicamente as criaturas ganham força com os vossos sonhos. Epá, ainda foi muito ou pouco revelado acerca do jogo. E o Kadash, epá, não vai meter aqui trailers, foi só lançado um trailer, se vocês quiserem procurar no YouTube. Porquê? Porque a partir daqui o Kadash mete algo que tenha vídeo, principalmente extenso, ou dá uma produtora, Nós vamos mandar, todos juntos, vai e aguentar, o canal do Kadash abaixo, o E-Strike, manda abaixo, manda abaixo, chegou aos 200 subscritores, manda abaixo, manda abaixo, começa através do zero que te esticas. É isso pessoal, espero que tenham gostado deste episódio e vir-nos amanhã, portem-se, mas já sabem. E não façam as negras.